Olá, bom dia! São 10 horas e 54 minutos, mais um programa da comunidade dessa terça-feira. Muita informação, muita notícia pra você aí que acompanhou aquela chuva de ontem, né? Vários estragos aí na capital, muita ocorrência mesmo. A gente falou ontem de acidente de trânsito registrado, teve prisão também. E hoje a gente vai trazer mais informações pra você aí saber de tudo que tá acontecendo aqui na capital. Olha só, antes de mais nada, eu vou pedir pra você anotar aí o número do nosso WhatsApp, 991537959, pra você mandar a sua denúncia, né? Pra você mandar aí a sugestão de matéria, porque o Josemar tá se sentindo sozinho. O Josemar, que aguarda aí a tua denúncia da comunidade, ele disse, Priscila, a galera tá offline total. Ninguém mais quer saber de mandar problema de comunidade pra gente, não. Então, se você tá aí do outro lado, na tua comunidade, o problema de buraqueira é constante. Tem ali, né, um poste que tá correndo risco de cair, de desabar ali na tua residência. Se a rua onde você trafega passa com o teu carro, se onde você sai todos os dias pra trabalhar, pra levar a meninada ali pra escola, tem muita buraqueira, não tem asfalto, manda pra gente aí a tua denúncia, a tua ocorrência, porque o Josemar vai fazer aí essa seleção e a nossa equipe de reportagem vai até onde você está, falar, mostrar o problema que você vai ver aqui na tela do programa da comunidade. Aí, o que que acontece? Você manda a denúncia, diz lá à comunidade qual é o problema, manda foto, manda vídeo, pra que a gente possa fazer essa seleção e mandar a nossa equipe de reportagem até o local, identificar e mostrar o problema, porque esse é o nosso papel. Mas aí você tem que mandar pra gente, porque a gente não é unipresente, né? Não tem como a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e aí a tua ajuda é fundamental, você mandando aí pro nosso WhatsApp, tá bom? São 10 horas e 56 minutos, a gente tá iniciando aí, né, essa semana, essa terça-feira, eu quero mandar um beijão pro Caio do Crespo, é isso mesmo? E a Neide, o Caio e a Neide que assistem o programa, realmente eles participam, então a gente tá mandando um grande beijo, um abraço pra vocês dois aí do Crespo, pra toda a comunidade também que tá ligada no programa, né, a participação de vocês é fundamental aqui nessa interação, que só o programa da comunidade tem. E aí eu pedi pro Josemar colocar aí, separar uma foto de uma pessoa que tá um pouco carente, né, ela pediu pra gente mandar um abraço, mandar um beijo, porque ele tá um pouco tristinho, né, aconteceu um imprevisto com ele, é o Paulo Caldas, né, ainda tão organizando lá dentro, o Paulo Caldas, já já a gente fala dele, aconteceu um incidente com ele, mas aí a gente vai mandar um abraço pra você e o beijo que você pediu, viu, Paulo? Não fica sozinho não, olha só, vou pedir aqui pro Rui Mendes, o homem mais cabeludo aqui da TV em Tempo, vem aqui comigo, porque agora a gente vai falar do Agora premiado. E hoje, olha aquela musiquinha, Ricardinho, hoje, exatamente, tchan, 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 ninguém sabe qual é o prêmio do Agora premiado de hoje. E aí a gente já lembra você também que houve aí uma mudança, não é mais aqueles dois telefones que a gente falava, 39, 51, 39, 52, não é mais, viu? O telefone novo tá aparecendo aí na sua tela, é o 3307-3950, somente nesse número, né, é um número específico pro Agora premiado e vai facilitar, né, pra você ligar, pra você participar dos prêmios, porque tava tendo uma certa, um certo congestionamento na linha, e agora esse vai ser específico pra você ligar e participar. E hoje, coloca de novo aí, Ricardinho. Quem é que vai ganhar o prêmio de hoje, hein, gente? Nem eu sei, nem eu sei. Né? E aí você vai ligar, você vai participar, você não pode dizer alô, você vai dizer Bibicel, e aí você vai ter a oportunidade de levar pra casa um prêmio direto da Bibicel, né? E aí eu quero aproveitar e mostrar pra você que a Bibicel é uma loja de assistência técnica de smartphones e tablets, né? E os serviços que eles fazem são feitos na hora. Você entra com o celular quebrado, machucado, e sai com ele novinho. Legal, né? Dá só uma olhada aí nesse VT. Eu sempre escolho a Bibicel porque aqui tem tudo o que eu preciso com o melhor preço e qualidade. Posso te ajudar? Claro. Assistência especializada em celulares e tablets com serviços realizados na hora. Os itens de decoração do momento que todo mundo quer com preço super justo. Ah, e claro, o atendimento mais bibizinho da cidade. Venha conhecer a Bibicel você também porque aqui na Bibi tem tudo. Viu só, gente? Então você já sabe, tá com problema em Wi-Fi, em outros serviços? Pois é, a Bibicel possui os mais variados serviços, produtos. Você entra lá com o telefone quebrado e sai com ele em novinho em folha. Vem cá comigo. Olha só, agora tem outra novidade. Vocês já estão sabendo que o Jornal Amazonas está com um novo formato? Isso mesmo. Dá só uma olhada aí no VT que a gente já já volta a falar. A notícia está com um novo formato. Informação com mais precisão. Leitura mais leve. Papel com manejo sustentável. 20% menos tinta. O comodismo e a facilidade em suas mãos. Em Tempo. O jornal que você lê. Olha só, vocês viram aí como sempre o Jornal Em Tempo pensando na comodidade de vocês, na facilidade da leitura. Quem gosta de conferir uma boa notícia, o Em Tempo está com esse novo formato. Você pode adquirir o seu exemplar e conferir de perto essa novidade que não só nos preocupamos aí com o meio ambiente, que ele é mais sustentável e também com a tua informação para você ficar aí informado, realmente atualizado de tudo que acontece aqui na capital. Agora, eu falei no início aí do Paulo Caldas, né? Ele que está se sentindo sozinho. Aí aconteceu um incidente com ele. Eu pedi para o José e a galera aqui do Cinta colocar a foto dele. Não sei se já está no ponto. Está no ponto, diretor? Coloca então a foto do Paulo Caldas aí para a gente. Olha aí, gente. A pessoa é bonita, né? A pessoa é chique, gente. Só que ele não está muito com esse sorriso estampado no rosto, não. Ele caiu dizendo ele para eu pular o muro da casa dele, né, diretor? E aí ele deslocou o ombro, né? Teve que colocar aí um suporte, estava fazendo esse tratamento todo aí para poder ele voltar à ativa. Só que o diretor acha que essa justificativa não convenceu a galera que não. Estão achando aí que ele estava praticando polidense e na hora de girar lá bateu mesmo a gente. Ele caiu e aí deslocou o ombro. É a prática indevida do polidense. A pessoa não tem a prática. Não treina todo dia. E aí vai rodar ali na vara. Ai, meu Deus. Você nem se pode falar isso. Caiu, deslocou o ombro. Então, Paulo Caldas, treina mais polidense que esse negócio está ficando sério. E aí a gente pede para você ter mais atenção. Como é que é, diretor? Tem que treinar mais a musculatura dos braços, viu? Que é para não acontecer isso. E aí quando vier com outro braço, de repente, né, diretor? Não dizer que esse negócio de pular muro que esse negócio não convenceu a gente não, viu? Um beijo para você, um abraço. E a gente espera que você se recupere logo, logo. E volte aqui à ativa que a gente está sentindo a tua falta. Olha só, gente. E eu tenho outra novidade, um outro recado para você que está aí do outro lado. Vem aqui comigo, Rui. Olha só. Quem achou que esse ano não iria ter o Agora é Festa está enganado. Olha só, é festa, gente. Tem que ser comemorado mesmo. Porque esse ano vai ter a nona edição do Agora é Festa e vai ser lá na Avenida Itaúba no dia 3 de dezembro, ali no Jorge Teixeira, Zona Leste, né? Uma zona bem movimentada, tem público, tem muita gente mesmo. Uma galera ali, ó, falou em festa, não arreda o pé. A galera da Zona Leste não arreda o pé não, meu querido. Ali gosta de festa, viu? Falou em dança, falou em música, falou em curtição, é com a Zona Leste. E aí, no dia 3 de dezembro, toda a equipe do Agora vai estar lá na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, com o Agora é Festa. Vai ser no dia 3 de dezembro, a partir das 7 da noite, até meia-noite. É isso mesmo, diretor? Até meia-noite. Tá aí, olha só o anúncio. Coloca aí na tela, Cris Loureiro. Pra você que tá aí antenado no programa da comunidade, anota aí no teu calendário que dia 3 de dezembro já tem aí um evento pra você curtir com a família. E não é só ali pra quem mora no Jorge Teixeira, na Avenida Itaúba, né? Se você mora na Zona Norte, ai não, eu moro na Zona Oeste, na Zona Sul, dá um pulinho lá, vale a pena, né? Acho que vale a pena você curtir, comemorar esse momento aí com a nossa equipe de televisão, junto ali com todo mundo na festa, tá certo? Então anota, não esquece desse dia. Agora a gente vai pros destaques do programa da comunidade. Cresce o número de casos de doenças sexualmente transmissíveis. Só na Fundação Alfredo da Mata, pra você ter uma ideia, foram registrados mais de 1.700. Nós temos também flanelinhas, né? Eles protestaram na Câmara Municipal contra o projeto de lei que pode acabar com o trabalho da categoria. E aí, essas imagens que vocês estão vendo foi de ontem, a gente vai trazer essas informações. Campanhas natalinas, o Papai Noel dos Correios é isso mesmo, começa a receber cartinhas de crianças carentes e com deficiência, os pedidos devem chegar a 8 mil. 8 mil correspondências são previstas pra este ano. E ainda tem também a comunidade, né? Um poste de energia em péssimo estado, oferece risco a moradores do bairro de Petrópolis na zona sul de Manaus. E é com essas notícias que a gente inicia o programa da comunidade de hoje. O repórter Bruno Fonseca esteve lá, acompanhou tudo de perto e vai trazer as informações pra gente aqui na tela. Vem aqui comigo. O programa da comunidade veio até a Rua 1 aqui no bairro do Petrópolis na zona sul de Manaus pra mostrar um problema que vem colocando medo aos moradores aqui deste hip-rap. Este porte de energia está quase entombando. E os moradores reivindicam a situação porque a qualquer momento ele pode tombar e pode prejudicar várias casas. O seu Antônio procurou a nossa equipe de reportagem, o programa da comunidade. O seu Antônio o problema é sério, né? Aqui, minha gente, aqui estava normal e de repente com a chuva tombou, caiu. Tinha uma casa aqui em cima, né? uma mini casa. E o porte está aí, ó, gente. Como você está vendo a situação, está quase caindo e pode cair direto na casa de um morador nessa casa amarela que você está vendo aí no seu vídeo. O seu Antônio o problema é sério, né? É sério, sim. O problema é sério. Já havia há mais de três meses aqui, né? Esse problema. Pra ver a situação aí, né? Que realmente está muito arriscado, né? Cada dia que passa a gente vê que chove mais, né? A água quando vem de lá ela acaba por baixo e o porte está tombando cada vez mais. Olha só, gente. A gente pode mostrar aqui de novo, Valfran? Existem vários fios, né? Com ligações e a qualquer momento com uma chuva mais forte ainda como já está no período de chuvoso aqui na cidade de Manaus pode cair. Pode cair e prejudicar muitos moradores aqui da área. O seu? Manuel. O seu Manuel que mora nessa casa amarela ele está preocupado, né? Muito preocupado por causa que além de um dano material se chegar a cair com energia aí mata todo mundo que estiver no chão. O seu mora com quantas pessoas aí? Três pessoas. Três pessoas. Três pessoas. Eu, a mulher e meu filho. E aí preocupa, né? Tipo, está chovendo à noite pode... Não pode dormir direito se chegar a cair meu quarto é aqui. Mata todo mundo que está lá dentro dormindo, né? Fora os danos que causa, né? Tem só pra mim como todos os moradores, né? E o Prodico, ó isso aqui cada vez vai cavando vai cavando aí já veio a defesa civil joga pro bombeiro bombeiro joga pra todo mundo e nenhum faz nada, né? Nenhum faz nada aí a gente está aí redificando, né? Pra ver se melhora a nossa situação. Obrigado, viu? Olha só essa senhora também que é moradora aqui da comunidade do Petrópolis na zona sul de Manaus também está preocupada, né? Isso assim como o rapaz falou, né? Que a defesa civil já veio na mesma noite que caiu aqui nós chamamos a defesa civil, né? A defesa civil joga pro bombeiro o bombeiro joga pra defesa civil e assim vai, né? Já veio também os vereadores já olharam, né? Até agora não tomaram providência Será que vai ter que acontecer uma morte pra poder vir a defesa civil, né? Aqui fazer alguma coisa depois que tiver uma morte como aconteceu a morte de uma criança ano retrasado aqui que o muro ali caiu matou a criança, né? E assim a gente está com medo de qualquer minuto, né? ter uma chuva, né? Cair esse porte ser mais prejudicado, né? Chamei a defesa civil já vieram só fazem olhar olhar, olhar e não fazem nada E quanto ao posto vocês já acionaram a Amazonas Energienas? A Amazonas Energienas já vieram olharam tudinho e até agora ainda não tomaram providência nenhuma é como nós estamos falando, né? Será que vai primeiro vão deixar cair pra tomar providência? Gente é ser humano que mora aqui, né? Que a gente somos seres humanos a gente mora aqui também, né? Tá certo Obrigado, viu? A gente vai mostrar mais uma vez pra você que está em casa mostrar também aí, né? Pra empresa responsável pelos postes de energia que possa solucionar o problema dos moradores aqui da comunidade do Petrópolis está quase caindo mesmo você está vendo aí no seu vídeo está quase caindo e a gente pode ver que é uma situação muito séria e que realmente preocupa os moradores aqui da comunidade os moradores precisam, né? de segurança e eles basicamente não têm a gente vai mostrar daqui desse lado pra você aí que está em casa olha só a situação é muito grave a qualquer momento esse poste de energia pode cair existem muitas crianças que moram aqui e eles querem e exigem esse direito aqui da comunidade o senhor mora há quanto tempo aqui já? Mais de 20 anos já três meses esse problema já está acontecendo, né? Três meses que eu dei uma chuva grande aí, aí caiu desabou isso aí aí o poste ficou assim, né? aí isso aí não tem quase se não for esse barro aí se tirar isso daí o poste vai virar que só está seguro aí, ó né? você está vendo aí o poste quase todo de fora aí aí se chegar Deus o livre acabar aí vai prejudicar tanto a minha casa como os demais que tiver na rua, né? que isso aí é energia, mano isso aí é energia isso aí vem com quantos mil volts aonde bater vai matando eles exigem e eles querem realmente a solução desse problema aqui na rua 1 na comunidade do Petrópolis essa foi mais uma reivindicação aqui do programa da comunidade Bruno Fosseca para o programa agora obrigado a Bruno trazendo as informações da comunidade ali no Petrópolis Zona Sul de Manaus e a gente pode dizer que essa não é a única comunidade de Manaus que sofre com esse problema é comum a gente passa de carro e consegue observar que existem vários outros bairros que sofrem com esse problema de poste mal instalado a estrutura velha mesmo oferecendo risco aí de cair e quem sabe causar um outro acidente mais grave e os moradores tem razão quando eles temem isso né? Olha só essas são as imagens aí do poste a condição que ele se encontra né? tudo rachado ali o asfalto a parte de concreto que segura a estrutura toda rachada realmente oferece risco né? quem mora ali pelo local aos arredores teme que esse poste de energia caia e ofereça aí um dano maior um acidente maior né? eles têm razão e aí a gente volta a dizer que não é a única comunidade que sofre com esse tipo de problema existem outros bairros na mesma situação e aí em nota né? Amazonas Eletrobras a Eletrobras Amazonas Energias disse que vai mandar uma equipe até o local pra verificar e solucionar esse problema agora como essa moradora disse né? vocês viram aí na matéria ela falou que equipes já foram lá no local mas não resolveram o problema né? então não é só mandar uma equipe não tem que resolver o problema porque os moradores ali vivem sob ameaça ameaça do poste cair causar um acidente ainda maior né? quem sabe no momento pode estar passando um carro pode estar passando crianças né? porque esse local aí é de circulação crianças idosos né? família gente que mora ali aos arredores e aí em nota a empresa diz que vai mandar uma equipe lá mas não tem só que mandar não tem que resolver o problema porque os moradores estão cansados né? de ver equipes lá no local e não resolver o problema então tem que mandar uma equipe mas também tem que mandar executar tem que mandar resolver o problema agora agora a Semif também falou né? se pronunciou sobre o caso disse que também vai mandar uma equipe até o local pra fazer o análise ali da situação pra ver né? de que forma né? as possibilidades dessa comunidade aí da rua 1 em Petrópolis é isso mesmo? entrar né? num calendário emergencial de obras pra que essa situação seja resolvida porque não é só a Amazonas a Eletrobras Amazonas Energia e a Semif também tá incluída ali né? tem aí esse muro de contenção que caiu com a chuva de ontem vocês viram aí alagou tudo né? as condições estão em péssimas condições aí essa estrutura dessa comunidade e com certeza tudo isso deve ser analisado e aí quando você morador aí de Petrópolis principalmente da rua 1 quando vocês verem a equipe a equipe da Eletrobras foi lá a equipe da Semif foi lá ó mostra o problema o problema é esse o problema é aquele tem que resolver isso tem que resolver aquilo e entra em contato conosco que é pra gente mostrar aqui que eles foram até o local e realmente cumpriram com a palavra né? e aí a gente ressalta também que as outras comunidades que estão assistindo na zona leste na zona oeste da capital na zona norte tem um problema na sua comunidade é buraqueira né? é falta de asfalto é um problema como esse aí de um poste em risco de cair manda pra gente ah não meu problema não é esse é falta de ônibus manda pra gente também manda a tua denúncia manda aí a ocorrência o que está acontecendo na tua comunidade esses são os telefones 3307-3951 pra denúncia tem o 3307-3952 e tem também o whatsapp pra você fazer vídeo mandar suas fotos e registrar aí a tua denúncia que a nossa equipe de reportagem vai até o local e aí eu peço mais uma vez pra você que está acompanhando o programa de hoje manda pra gente o teu problema manda pra gente a tua denúncia que eu vou mostrar aqui na tela do programa eu estou só aguardando você mandar o Josemar vai fazer a seleção e a gente vai mostrar aqui na tela do programa a gente não tem mais recebido e eu peço que você lembre é impossível que não tenha problema eu não consigo acreditar nisso então aí na tua comunidade tem problema manda pra gente eu quero saber qual é a tua denúncia a nossa equipe vai até o local e a gente vai mostrar aqui na tela da comunidade e cobrar dos órgãos uma resposta uma solução do problema que tem tirado a tua paz que tem tirado a tua segurança até mesmo de morar nessas comunidades que sofrem com falta de infraestrutura tá bom são 11 horas e 14 minutos nós vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer informações da segunda rodada da Copa Amazônia de vôlei a gente vai trazer os detalhes dessa competição aqui na tela da comunidade não sai daí eu não sei o não sei não sei o a£ é não sei é é Legenda por Sônia Ruberti